Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à nossa formação no projeto de vida. Solicito que desliguem os microfones para iniciarmos a nossa reunião. E peço por gentileza que a nossa dirigente de ensino dê as boas-vindas aos nossos professores. Bom dia, pessoal. Bom dia, meus queridos professores, supervisores, vice-diretores, PCs e meus queridos PCNPs aqui, que estão sempre comigo nessa batalha de formação, informação e tudo mais. Hoje nós vamos falar um pouco de projeto de vida. E eu queria deixar um recadinho para vocês, bem objetivo, simples, mas de algo que tocou no meu coração. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Tá, então tá, vou continuar. Vocês trabalham com sonhos, com sonhos dos nossos alunos. E vocês são aqueles que vão mostrar para os nossos alunos que sonham, podem se tornar realidade. Porque eu, há muitos anos atrás, quando ainda era professora, comecei lá no Mariosório, espero que tenha alguém do Mariosório aqui entre nós, né? Com 19 anos, nem se sonhava ainda em... Anderlete, seu microfone mutou. Então, vamos lá. Voltou. Voltou? Onde que eu parei, Renata? Você, no Mariosório, se tinha alguém da escola, Mariosório, onde você começou? Eu comecei no Mariosório com 19 anos, já faz muito tempo, nem vou falar coisas, senão você vai descobrir minha idade, tá? E, naquela época, lecionando como alfabetizadora, nem se imaginava que um dia nós teríamos, assim, um movimento Innova, projeto de vida, eletiva. Mas eu ousei, ousei trabalhar com nossos alunos, que os sonhos deles poderiam se tornar realidade, que existiria um caminho, sim, para os nossos alunos, alunos de escola pública, alunos que têm... Algumas dificuldades, até para sonhar, gente, que esses sonhos poderiam se tornar realidade. E vocês que estão trabalhando como projeto de vida, vocês têm essa possibilidade de trabalhar isso com nossos alunos, de mostrar para eles que sonhos podem, sim, se tornar realidade, que podem ser projetos. E vocês, eu vou falar algo que a minha mãe e meu pai diziam, independente da formação religiosa de cada um, né? Que nós temos que ser sal e luz, tá? Deixa eu diminuir a questão, peraí. Sal por quê? Nós temos que dar sabor, tá? Nós temos que mudar a realidade que está próxima a nós. E luz, porque nós temos que mostrar o caminho, temos que fazer a diferença e mudar o caminho, as pessoas ao longo do caminho. Nós temos que mostrar que existem novas possibilidades. Então, é isso que eu quero deixar para vocês, que seja como professor, como supervisor, vice-diretor, PC, PCMP, ou como ser humano. Que nós sempre, onde nós estivermos, que nós sejamos sal e luz, que a gente tempere a vida das pessoas e que tire da escuridão, tá bom? É isso que eu queria deixar para vocês, que em toda a minha carreira eu busquei ser sal e luz, como meus pais me ensinaram desde pequenininha. E eu acredito que é isso que vocês são na vida dos alunos, que transformam sonhos em projetos e esses projetos lá vão trazer um prazo em realidade, tá bom? Um grande beijo para vocês e uma ótima formação, tá? O tema é... Vanderlete, mutou de novo novamente o seu microfone. E emparei aonde, Renata? É alguém que está mutando todo mundo e muta o meu junto. É, é porque eu peço novamente a gentileza para que todos deixem o microfone desligado para não dar interferência na nossa formação. Você estava no desfecho, no fechamento mesmo, Vanderlete. Então, olha, eu só quero deixar, assim, um beijo para todos, uma ótima formação. Que Deus abençoe para todos vocês nessa caminhada de transformar sonhos em projetos e projetos em realidade na vida dos nossos alunos. O aluno da escola pública pode sim, pode sim. Eles podem estar tão infinitos. A gente tem que mostrar que a escola pública é tão boa quanto a privada. E isso está nas nossas mãos. Mostrar que nós somos bons professores, não importa se nós lecionamos na escola pública ou na escola particular, e que eles podem contar conosco. A gente tem que dar esperança para esses jovens, para esses adolescentes. Então, eu estou há mais de 33 anos na rede pública, sempre me dediquei à rede pública, e eu já encontrei com muitos alunos na medicina, na economia, isso me dá um orgulho imenso. Como eu disse, eu comecei no Mariosório, lecionei em várias escolas, e isso é sal e luz na minha vida, tá bom? Que vocês sejam sal e luz na vida de muitos alunos, na vida dos seus filhos e na vida da família de vocês, tá bom? Um grande beijo para vocês e um ótimo dia. Fiquem com Deus. Obrigada, Vanderlete. Então, meu nome é Renata, eu sou PCNP de projetos especiais, e eu agradeço a presença de todos vocês, professores, nesse nosso primeiro encontro, nessa formação sobre o projeto de vida, e agradeço também a presença dos supervisores, dos vices diretores da PEI, e dos PCs, das escolas regulares, e dos nossos PCNPs. Esse primeiro encontro, ele partiu da necessidade de alinharmos e padronizarmos as ações de todas as nossas unidades escolares. Diante disso, a gestora do MMR, a Silmara, e a Sandra, que é a nossa PCNP de língua estrangeira moderna, responsável por vocês, professores do projeto de vida, em conjunto com a diretora do Núcleo Pedagógico e a dirigente de ensino, alinharam esta ação que está inserida no plano de melhoria da nossa diretoria de ensino, e ela tem por objetivo potencializar as maturidades e o protagonismo juvenil dos nossos estudantes. Sandra, vamos compartilhar o PPT. Vamos sim, Renata. É importante a gente relembrar que nós também temos como participação os vice-diretores das escolas PEI e por que eles estão aqui. E quando a gente fala em projeto de vida, quando a gente fala numa escola regular, o responsável é o PC. E quando a gente fala numa escola PEI, o responsável pelo projeto de vida é o vice-diretor. Então, a gente vai começar aqui compartilhando para a gente iniciar o nosso bate-papo inicial para falar sobre projeto de vida. Vamos compartilhar aqui a tela. Muito bem. Vamos lá, Renata? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, a gente vai iniciar agradecendo a participação de todos vocês e dizendo que a importância é que vocês mantenham os microfones desligados. A gente vai fazer assim, ó. Tá vendo o PPT? O meu tá parecendo um PPT. Por favor, desliguem os microfones. Não. Rogério, você multa pra gente, por favor. Então, assim, o motivo principal da gente estar falando sobre projeto de vida e eu gostaria de agradecer muito a participação, porque hoje nós temos um número muito grande de professores de projeto de vida e são os principais responsáveis por essa ação que a gente pretende fazer. É importante dizer que quando a gente fala em professor de projeto de vida, eu tô falando em professor de inglês, eu tô falando do professor de geografia, de história, e de tantas outras disciplinas, hoje nós somos muitos responsáveis pelo projeto de vida dos alunos. Não é mesmo, Renata? Não, com certeza. Nós somos peça principal, porque somos, como a Vanderlete disse, somos responsáveis por despertar os sonhos. E sem os sonhos, nós não conseguimos continuar a caminhada nessa terra, né? E aí, professor, pegue o seu diário de bordo, que nem diz os participantes das formações da EFAP. Se não quiser pegar seu diário de bordo, faça apenas uma reflexão rápida. Se você quiser também anotar no chat, fique muito à vontade, nós estamos num bate-papo. E a pergunta é, professor, você, enquanto pessoa, você tem projeto de vida? Pense, reflita sobre as ações que te movem para dar continuidade tanto à sua vida pessoal quanto à sua vida profissional. É algo muito importante para caminharmos juntos, caminharmos separadamente, porque a vida, ela é feita de escolhas. E quais são as suas escolhas, professor? E é importante também, né, Renata, a gente relembrar que quando a gente vai ensinar alguma coisa, a gente precisa primeiro aprender. Então, não adianta você falar em projeto de vida para um aluno, se a gente tem dúvidas sobre os nossos próprios caminhos, se a gente tem dúvidas sobre os nossos próprios projetos. Então, antes da gente pensar no aluno, que ele é o nosso foco principal, eu preciso saber quem são as estrelas para que esse processo aconteça. E esse processo só vai acontecer pelas mãos do professor. Então, pensando a respeito do projeto de vida, nós vamos criar uma atividade, não é mesmo, Renata? Sim, precisamos da interação de vocês. E para interagirmos um pouco, vamos usar a ferramenta que é o Mente. Vocês irão olhar na tela, tem o endereço que é o www.mente.com. Você tem um código, que é o 73... Está aparecendo para admitir. 7367-2420. Insira o código neste site e você vai colocar qual é a primeira palavra que vem à sua cabeça quando pensa em projeto de vida. Daremos alguns minutinhos para vocês interagirem conosco. Enquanto isso, a gente vai deixar aí uma musiquinha para vocês irem testando, irem pensando sobre as palavras mais importantes para vocês. Lembrando que nós temos as 81 escolas participando. Então, um minutinho para vocês entrarem no Mente e registrarem a palavra de vocês. Eu vou voltar aqui. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E esse projeto de Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto